Você é uma mulher incrível e vai fazer a body? Já sabe que existem certas precauções que precisa tomar antes da cirurgia? Esse vídeo nós fizemos para trazer orientações valiosas para você ter uma boa qualidade de vida após a cirurgia. Mas antes de te dar essas orientações, queremos que se inscreva no nosso canal do YouTube e ative o sininho para ser notificado dos novos vídeos que são feitos para você com muita alegria. Então conta aí, você sabe quais profissionais são indispensáveis para participar do seu pré-operatório? A equipe básica você já deve estar com ela. Psicóloga, nutricionista, endocrinologista, cardiologista, pneumologista e cirurgião. Está com todos, não é? Mas se você é uma mulher, precisa ater-se a mais um profissional. Ele é fundamental em sua equipe, sabe? Queremos garantir que as melhores ideias e soluções cheguem até você. Então siga a gente lá no Instagram, ative as notificações para garantir o recebimento do conteúdo que fazemos com as melhores soluções para os seus desafios com a body. Você pode prevenir uma porção deles. Então se você é uma mulher, precisa marcar um bom gineco. Uma gineco super entendedora de body para te avaliar e tratar antes e depois da cirurgia. Se você está em idade fértil, precisa buscá-la para resolver qual será o seu melhor contraceptivo após a cirurgia, já que o oral não será mais uma opção e não é recomendado uma gestação antes de completar dois anos de cirurgia. Mas fora isso, tem a questão do fluxo menstrual, que deve ser controlado para prevenir a anemia ferropriva. Você já fez isso? Mas se você está caminhando para a menopausa e seus hormônios já descompensaram, você pode estar desenvolvendo uma osteopenia. Sim, seus ossos podem estar ficando fraquinhos, porque o estrogênio está envolvido no metabolismo de remodelação óssea. Então é importante uma deistometria pré-operatória e uma terapia intensiva para fortalecer os seus ossos antes da cirurgia, pois após a cirurgia a absorção de cálcio fica extremamente comprometida. Você já não tem mais a mesma acidez no estômago e nem a mesma quantidade de intestino para absorver adequadamente esse nutriente. Nesse momento vale de tudo. O endócrino daquela vigiada na tireoide e para tireoide anutre e entra com alimentação rica em cálcio, magnésio, boro, fósforo, vitamina A, K, D e suplemento que for necessário. A gineco verifica a questão dos hormônios sexuais e o educador físico se encarrega de passar exercícios adequados. Esperamos que esse vídeo sirva de alerta para a necessidade de um excelente pré-operatório. Sem pressa, com muita responsabilidade. Se você está verdadeiramente comprometida com a sua transformação, conta a nossa fanpage do Facebook, entre para a nossa comunidade, estamos criando um espaço todo seu. Então chame as suas amigas e quando a gente estiver lá com 500 membros, começaremos as nossas lives exclusivas a nutre na palma da sua mão. Vai lá, poderosa! E aí, vai lá, poderosa!